O Divina do Amor O Teu Rosto é uma flor Orvelhada pela manhã Que a minha voz quis cantar O Teu Rosto é uma flor Orvelhada pela manhã Que a minha voz quis cantar O Divina do Amor Minha razão de viver A ternura em cada instante Quem te deu esse esplênto Que me dá gosto de ser O Teu Amor, Teu Amante Quem te deu esse esplênto Que me dá gosto de ser O Teu Amor, Teu Amante Minha menina crescida Que Deus quis pôr a meu lado Como irmã na minha dor Por Ti é que existe a vida Por Ti eu canto este fado Oh Divina do Amor Por Ti é que existe a vida Por Ti eu canto este fado Oh Divina do Amor O Teu Amor O Teu Amor O Teu Amor O Teu Amor Que me dá gosto de ser A minha voz